Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Helena, Dama do Gesso, aqui. E eu estou exclusivamente com um super convidado, diretamente de Fortaleza, super especialista de BIM. Você sabe o que é BIM? Pois é, se você quer ter uma obra eficiente, quer começar a construir mais rápido, com menos efetivo de pessoas, com uma maior lucratividade, controle dos seus custos, controle de material, cara, dá uma olhada no que esse cara maravilhoso tem para dizer para a gente, Igor do Inova Civil. E aí, Heleninha, tudo bem? Tudo em paz? Maravilhoso! E aí, audiência da Helena, a galera aí do Light to Frame, muito bacana estar aqui. E eu sou o Igor, sou fundador do Inova Civil, desse capacetezinho que está aqui. O Inova Civil é uma plataforma de educação online na área da construção, que a gente fala de inovações, fala de conteúdos práticos. Temos aí professores no Brasil todo para dar conteúdos de BIM, de cálculo estrutural, de orçamento, de planejamento de obras. E hoje a gente está aqui para falar de eficiência de obra, né, Helena? Exatamente, exatamente. E agora, aproveita que eu conto aqui para mim e para o pessoal. Quando a gente fala de BIM, né, eu vejo muito engraçado o pessoal achando que BIM é Revit. Só que BIM não é Revit, né? Dá uma explicada para eles um pouco sobre o BIM, o que o BIM tem a ver com a eficiência na obra. Eu estou batendo muito. Não é sobre o Steel Frame, não é sobre BIM, não é sobre metodologia construtiva, é sobre eficiência, é sobre o ponto que a gente tem que melhorar as obras no Brasil, né, o nível das obras no Brasil. Então, conta para eles um pouquinho essa diferença aí de BIM e Revit. Perfeito. Primeiramente, bora pensar o que é BIM, né? Quando o cara fala BIM, gente que não é da área e às vezes não sabe, acha engraçado, né, o nome BIM. Tipo, é um nome desengraçado. E BIM, em português, é modelagem da informação da construção. Ou seja, você vai modelar, fazer tipo um protótipo dentro do seu computador da obra que vai ser executada. Então, antes de você executar a sua obra, você vai fazer um protótipo dela no computador. E por que isso é bacana? Porque você vai encaixar já todos os projetos, já melhorar o seu planejamento, já ter um orçamento mais exato, fazer realmente um protótipo. Você vai construir ela no seu computador antes de ir para o canteiro. E ao invés dos problemas começarem a acontecer lá no canteiro, você já vai ter sido avisado no computador se um pilar estiver batendo em uma tubulação, por exemplo. Aí você vai lá para os seus projetistas, pede alteração e já vai encaixar de um para a obra. E por que o pessoal confunde tanto BIM com Revit? Porque como é uma metodologia que está crescendo muito aqui no Brasil nesses últimos anos, então o pessoal ainda está vendo as palavras e meio que convergindo para o mesmo canto e acredita que é a mesma coisa. Mas não. O que acontece? O BIM é a metodologia. Assim como a gente fazer desenho técnico à mão ou no AutoCAD ou em qualquer outro lugar é uma metodologia. Você vai fazer um desenho técnico em 2D. Vai fazer os cortes, vai fazer as vistas, independentemente de onde você vai utilizar. O BIM é isso. O BIM é o pensamento. Já o Revit é um software que faz acontecer a parte da construção 3D desse pensamento. Então, o Revit, você vai lá, faz o download do Revit. Você não faz o download do BIM. O BIM é o pensamento. É a metodologia. É a forma de trabalhar. É o conceito de você fazer o protótipo no computador. Tanto é que você pode utilizar outros softwares além do Revit. Existem diversos softwares de BIM e tanto na parte de planejamento, de orçamento, de construção virtual, de sustentabilidade. Enfim, o BIM é uma metodologia de pensamento de várias dimensões e o Revit é um software. Agora, uma coisa que eu gosto, Igor, e aí, pô, você confirma isso pra mim e explica pra eles um pouco mais. Eu adoro de paixão, mais do que o 3D maravilhoso, né, que a gente consegue fazer quando trabalha com BIM, são os planejamentos que a gente consegue organizar, as etapas construtivas da obra e saber o volume de pessoas, saber o volume de trabalho, o volume de material. Conta um pouquinho pra gente disso da possibilidade que a gente tem. Quando você vai fazer alguma obra utilizando a metodologia BIM, o conceito BIM, você consegue adicionar dimensões. E aí, é muito engraçado, sabe, porque às vezes você vê aí BIM 4D, aí BIM em quarta dimensão, BIM em cinco dimensões, BIM em seis dimensões, aí você lembra aqueles simuladores de shopping, né, simulador motel-russa, 5D, 6D, cinema e tal, mas qual é a questão? O que é isso, D? Conta pra mim, o que é esse D que muda no BIM? Qual é a questão? O 3D é óbvio, 3D. X, Y, Z, as coordenadas, você faz a sua casinha ali em 3D, você tem um projeto em 3D. No AutoCAD você usa o quê? O 2D. O 2D. O X e o Y. Beleza, você perdeu uma dimensão. E o 4D, o que acontece? Nada mais é do que você adicionar uma dimensão. Então, você adiciona a dimensão no 4D, tempo. Então, no seu 3D, você quando escolhe alguma numeração tempo, por exemplo, ah, vou colocar aqui três semanas de obra, você aperta lá 3, enter. O seu software vai mostrar como a obra deve estar no 3D naquele determinado ponto de três semanas que você estipulou no planejamento. Quando você botar, ah, dez semanas, a obra vai estar, vai se modelar para que a construção seja, aparecer as vigas que já deveriam ter sido construídas, o acabamento que já deveria ter sido construído, é tudo que já deveria ter sido construído até aquele momento. Igor, como é que se faz isso? Aí entra na tua pergunta. Você primeiro faz o 3D completo, inteiro, bonitinho, do jeito finalizado. Em outro software, que você faz muitos cronogramas, planejamento, realizar gestão... O que é fundamental hoje em dia, né? Que a maioria das obras não tem... Eu posso falar, eu vejo muita gente falando que você tem que fazer planejamento, mas ninguém explica o que é planejamento. Cara, eu fico louca com a coisa. Ninguém fala o que é planejamento, mostra como é que faz o planejamento. Eu só falo o que precisa, né? É, não. É que nem eu... Você precisa de se diferenciar no mercado. O pessoal fala assim, mas ninguém fala, mas tá aí, tá aí. Vou ficar dançando lá na obra, sendo diferente. Aí no MS Project, você vai realizar o cronograma da sua obra. Então lá vai ter os gráficos, os relatórios, você vai dimensionar a equipe, você vai realizar quais atividades são predecessoras das outras, ou seja, quais atividades devem existir para as outras começarem. Você não vai botar a alvenaria se a estrutura não estiver pronta. Sim. Então a estrutura é a predecessor da alvenaria. Então você vai fazer tudo isso, colocar todas as atividades necessárias, e depois, em outro software, que se chama Navisworks, você vai realizar essa simulação dele sendo desenvolvido com o tempo. Porque você vai unir o planejamento e o cronograma realizado no MS Project com o 3D realizado no Revit. E isso você vai unir aqui no Navisworks. E o Navisworks vai possibilitar você realizar essa simulação, esse filmezinho da obra sendo construída. Você bota volume de pessoas, produtividade? No MS Project. Ah, no Project. No Project. Você bota volume de pessoas. E o Project sobe lá para o Navisworks todas as informações do cronograma. É muito legal, né? Essas tecnologias. Aí tem um 5D, viu? Ah, tem um 5D? Meu Deus. Tem um 5D. Conta aí, conta aí pra gente. 5D adivinha o que é? O pavor de muitos construtores. Ah, deve ser preço, orçamento, é isso? Custo. Então, você vai utilizar novamente, não tem aquele seu 4D, as suas 4 dimensões? Você vai fazer a mesma coisa, só que a variável nova que vai ser adicionada é o custo. Você vai colocar 3 semanas de obra, vai dizer assim, até agora você tem que ter dispendido do seu orçamento esse valor. Aí qual é a sacada mais bacana? Dica, dica do índice especialista. Conta aí, conta aí. Mudou em um canto, tudo se conecta. Ah, tudo se conecta. Entendeu? Tá tudo conectado. Porque muitas vezes... Porque o preço a gente bota no Revit, né? O preço dos materiais. É, o custo material unitário a gente coloca no Revit. Sendo que... Custo da mão de obra ou no quê? No Project? Não, aí você pode utilizar um software, exemplo, ah, eu gosto de utilizar um software de orçamento de obras. Aí você pega os quantitativos lá do Revit, você consegue integrar esse software de orçamento de obras com o Revit e com esses quantitativos. Porque você construiu a obra. O computador, se você falasse número de janelas, ele vai ter exatamente o número de janelas de toda a obra de uma forma muito rápida. Então você vai conectar esses quantitativos até volume de concreto, você vai conseguir colocar volume de argamassa, tudo. Pra na hora de comprar os materiais, né? Porque você não vai nem subdimensionar e nem superdimensionar. Você vai ter um... Exato. E você vai conseguir fazer uma estratégia de, por exemplo, eu não sei se aí fala peixinchar, né? Negociar. Porque você vai conseguir já comprar o valor exato no volume certo. Se você subdimensiona, aí você vai comprar de pouquinho. Aí vai acontecer o que acontece em muita obra, é tipo, ei, fulano, vai ali na esquina no depósito, compra ali pouquinho e tal. E esses pouquinhos o custo unitário é maior. Então no final da obra, isso vai adicionando no furo de orçamento. E quando você tem um planejamento eficiente, você não vai ter esse problema. e aí você vai... Obrigado.